Música esperança, meronho, firma, não fala que hoje não começa a crise Sequência passiva Este é o DJ Marcos Queilão Ou o Piratório O Melô da Cangalha Pedra exclusiva E pra formar e agitar o robão Tem ele, Marcos Queilão Mote de hinta, sequência e chique a pescar Toca Marcos Queilão, toca, toca Toca porque o Melô da Cangalha E pra formar e agitar o robão Tem ele, Marcos Queilão Mote de hinta, sequência e chique a pescar H.D. Música 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 DJ Marcos, quem é louco? DJ Marcos, quem é louco? DJ Marcos, quem é louco? Agitando a cabeça DJ Marcos, quem é louco? 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 Agadir E aí Filma aí, filma aí, ó. Pelou do tramarão, viu? Pelou do tramarão. Agora, escuta aí como é que ficou a tocada. É, né? 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 Abre o seu sérpia, abre o seu sérpia! So you come and get to me, E o do seu verão! My song you stop me, come to me, Original! Jorn com a song you saw the night, One, 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 Easily, Na magia! Keep them, break it down! Raina Barão! Dois mil, trinta, buá! Keep them, break it down! Raina Barão! E o do seu marinho! Original! E aí, E aí, E aí, E aí... AGD! Figura! John Frank Samboi and see you sit! Right from your bag e anulé My song means you so bare as well, anywhere! A piranha vem para a bandeira Vai A piranha vem para você E você está no tipo de show De novo, de novo, de novo, de novo Quero ver o nosso rádio Vai Don't pass up, don't come around Aba seu sempre, aba seu sempre You're my sound, running around Aba essa mão, aba seu sempre, aba seu sempre You're my sound, running around You're my sound, running around I know you're gonna be coming to me Oi Come on You're my sound, you're gonna die Vai, vai, vai Easily Alô, Marquinhos, vou lá Give them a reggação My number one Shibuya Give them a reggação My number one O boy é Marcosquero Oh 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 Ei 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 Câmara! Vídeo! Vídeo na bandeira! Vídeo! 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 O DJ da sequência O DJ da sequência Explosiva Vamos aqui Fala esse bem, olha esse bem A turma do papirão Vai ser Viver Vai ser Viver 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 Sousiva GD Viver 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 E o comando da sequência E o comando da sequência E o comando da sequência Marcos Teimão E o comando da sequência E o comando da sequência E o comando da sequência E aí E aí E eu sou um marido É, meu irmão, o time prepara O time tá vindo aí E eu sou um marido